Basta um minuto no viaduto Leôncio Barbosa, no bairro Ipiranga, em Goiânia, para ver um show de desrespeito às regras de trânsito. Motociclistas e motoristas utilizam a calçada desse posto de combustíveis como desvio. O pedestre que lute. Esse sinal acho que é mal feito. Mas você fica com medo de quê? De ser atropelada? Aham, atropelada. Nem o trabalhador tem sossego aqui. A equipe de garis da Prefeitura de Goiânia tem que desviar do tumulto de motociclistas trafegando na calçada. E ali os carros, né? O trânsito aqui é deixado de ir, todo dia sim. Tem medo de ser atropelado? Tem, é que a gente tem que ficar disperso, senão atropela a gente mesmo aqui. O motociclista tenta justificar. É, só hoje, né? Porque ali atrás o trânsito estava tenso, nós está meio atrasados. Tanta gente cometendo infrações ao mesmo tempo, os quase-acidentes são frequentes. Esse motociclista, por pouco, não foi prensado no guincho por causa desse carro, que cortou o trânsito pela calçada. A viatura da Polícia Militar, por muito pouco, não atingiu esse caminhão, que também tentava cortar o fluxo pela calçada. Os dois estavam errados. É, só que esse jeitinho para tentar desviar do trânsito pode pesar no bolso. Trafegar em calçadas e em passeios é infração gravíssima. O motorista perde sete pontos na carteira e pode pagar uma multa de R$ 880. Além de utilizar a calçada como desvio, muitos motoristas sequer respeitam o sinal vermelho. A região é um dos pontos de maior fluxo de Goiânia, porque é o encontro de motoristas que saem de outros municípios, como Trindade, pela GO 060, e Goianira, pela GO 070. Os condutores acessam a Castelo Branco e a Avenida Anhanguera por aqui também. Além disso, é linha do transporte coletivo. Tem tráfego intenso de ônibus do eixo Anhanguera, articulados e biarticulados, além das linhas alimentadoras, que vão direto para o terminal Padre Pelágio. Em outro ponto da cidade, na saída para Guapó, esse Fiat Uno subiu na calçada e virou na esquina de uma vez. Se tivesse um pedestre passando na hora, o pior teria acontecido. Quem passa por essas regiões pede mais respeito com a vida. Vou olhando, ver se vem cá de cá, de lá. Se virar para não se atropelar. E aí não respeita nós não, né? Mas a gente tem que fazer o nosso serviço, né? O olho na vassoura e o outro no motorista. No motorista.